Vamos lá pessoal, isso aí, vamos iniciar a nossa expedição, expedição Lago do José, aqui com nossos amigos, nossos parceiros, Samuel, Edson, Júlio Viana e eu com certeza vamos lá, vamos pegar muito peixe, espero que vocês gostem da nossa primeira expedição Lago do José, clique, aperte no sininho, dê o seu like e continue com a gente. Estamos aqui atravessando um pequeno caminho entre o mato acumulado no rio, muitas curvas, muitos desafios, nossos amigos já estão ali na frente, adiantando o serviço ali, aqui é aventura, aqui é caiaqueiros da esperança, mais um desafio, possamos conseguir esse desafio trazer muitos peixes, daqui a pouco continuemos. Ô peixe, opa, cunaré, calma bebê, calma, olha aqui, piacinha, calma, calma, calma. Tá na mão, tá na mão pessoal. Tá na mão pessoal. Mais um para a coleção, deixa eu tirar aqui o bichinho, isso. Olha só, vamos filmar a soltura do rapaz, ele vai embora, calma, não esquenta o tamborimbo, o garoto, foi embora, vinha, 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 eita bichão, calma bebê, calma bebezinho, vou te soltar, calma, calma, pra ver a gente pega peixe pequeno, peixe grande, mas o importante é brincadeira, calma, calma, calma que eu vou te pegar, vamos tirar aqui o rapaz, aqui, voltando aqui para o habitat. Mais um peixe capturado aqui, bonitão, olha só, bonito o peixe, esse aqui do lado do José, para vocês verem como ele é bonito, olha lá, vamos lá dar uma olhada na paisagem, vamos lá dar uma olhada na paisagem, olha lá, para vocês verem, galhos, troncos, muito boa pescaria de hoje, tá, peixinho, brotão, ok. E aí, bichão, engatou, saiu, engatou, bichão. E aí, bichão, segura, segura meu filho, tá aqui, olha a briga, olha a briga do peixe. kki! kki! arregulando! Obrigado.